Oi, 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 pedemunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Vika Gente! E hoje a gente vai escapar da prisão, não ligue se vocês tiverem ouvido cachorros latindos Eeei Tem uma televisão ligada E a gente tá aqui, tem uma escrita aqui que é a Laís Mine Girl Panda Então vamos escapar aqui, que tem uma coisa dizendo pra abrir essa gaveta, então só confia, né? Eita, beba Vem, vem, vem gente, vem Cheguei É pra que lado? Ai meu Deus, minha câmera É pra lá Ah tá, aqui, aqui, aqui Meu Deus, o carinha ali não tem cabelo, beleza Aqui tem uns lasers Todo mundo já morreu aqui Não, o menino não morreu Eu morri, só o menino que não morreu Eu tô isolada, morri Pra onde que é? Ai, pra cá Eita, pera A minha câmera tá muito bugada A minha não, a minha bugou Eu tô andando sozinha Jogo com a menina Eu tô andando sozinha pra tu ter ideia Eu tô andando sozinha Ruinha Não, eu tô andando sozinha Que injustiça Pegar o checkpoint e já volto Jogo ruim É, você é o único que tem atrás Eu sei que me esperem Bem feito Nossa Foi debochar? Eu não vou debochar Eu peguei o checkpoint daqui Vai, vai Tá bom Eu sei Eu tô andando sozinha Vocês tão debochando da minha cara, né? Eu tô andando sozinha, meu Deus Passei, 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 passei Tá bom Aqui Deflores lava Deflores lava Ai, meu Deus Continuando, gente Eu acho que agora vai deslagar um pouco, né? Porque eu fechei algumas guias Eu acho que agora eu entendi o que a Fernanda Quando a gente tentou jogar, tava passando É, eu acho que foi bem isso que estava acontecendo Acho que é que Para de me Você tá me atrapalhando Eu sei Nossa, ainda fala Eu sei Eu não acredito que eu morri no último Confia em si mesmo, Natasha Não, o melhor que foi na TV aí Que alguém falou Sim Fumitou, tipo Morri Oh, não vale Não tô gostando desse jogo Tu tá reclamando da Fernanda? Aí, ó O que o Fernanda tava passando? Pior que verdade, gente Eu tentei gravar com ela E ela ficou travada nessas caixas Um bom tempo E quem que tá agora? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não, não Parece que o Broto virou, não é mesmo? O Broto virou, não é mesmo? O Broto virou Pranta Pranta Não encoste na água Não encoste na água Acho que alguém foi apagar a lava ali, né? Do outro corredor E botou uma água tóxica Ou pode ser ter flores ou a água Eu não morri? Eu não morri Oxi Morri Nossa Estou me sentindo Mas no rubi com essa internet Gente, eu não sou assim, tá? É, e se for? Tá mentindo pelas pessoas Protásticas Nossa Não, sério, gente Eu não sou tão ruim assim Pelo amor de Deus É que tá dando uns pulinhos, assim Muito ruim Na minha vida Sério, gente Isso aqui tem um nome E se chama Lag Lag Vamos lá, vamos lá Isso é a menina Não, a menina tá lá isolada Ah, mas a gente não pode esperar, infelizmente Sim, eu sou uma ervada Aqui é onde eles treinam Os atiros deles, né? Morreu Nossa, pra que agredir, gente? Eu só tô escapando de boa aqui De boa, né? Morri Bem feito Foi falar de mim? Nossa Ah, esse último é difícil? Ele foi muito rápido Passei, 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 passei Toma, toma, toma Tô indo embora sem você Eu te espero Você não me espera, né? Sim É justo Ó, ela já chegou aqui, ó Ah, ela é isso Ah, aqui temos uns donuts Os donuts bem feio Um chapéu, né? Um computador que solta muita luz Né? Eu caindo no chocolate Chocolate É café, né? É café Acho que é todinho É todinho É café Vamos acreditar que é todinho Tô fazendo esse carro Tipo Ok, né? Ah, diga, blá 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 Não I don't speak English Tá, ok Alguém tupiu os vasos aqui E sabe que eu sou Alex Uh Eu pulo, pulo Eu pulo, pulo Eu pulo, pulo Me senti desonrada agora, tá? Vamos lá Bora lá É pula, pula Não acredito Ai, não, eu não quero não Meu Deus Isso aqui não é o que eu tô pensando que é, né? Pelo amor de Deus Ai, eu tô pensando que é Ai, eu quase caí no meio do papel higiênico Ai, que dojo Eu caí no nego Não, gente Não, sério, gente Olha a textura dessa água Eu ia morrer se eu visse uma coisa dessas? Ó, você falou um pouquinho de inglês Acho que sei que tá escrito aqui Calma aí, calma aí Tá poupa Calma aí, calma aí Eu quebraram a parede aqui, né? Você Esse Espaço Blá 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 Não sei É, o que? Oh! O que é esse lugar? Olhe Estamos no antigo templo Nossa! Eu acho que é isso O último Eu acho que é uma palavra Não sei o que é não O cid Ela é gringa, gente Eu ainda tô no primeiro livro De inglês Eu não estudo inglês, sabia? Então você viu o vídeo de alguém Não pode ser isso Não Eu tô chutando que é Não, tá todo mundo fazendo vídeo desse mapa Que tanto viu Eu sei Eu não pedi Ninguém fez fazer vídeo desse mapa Né Só o YouTube inteiro Tá, mentira Aqui vamos entrar nessa coisa Aqui que eu não sei Nem dizer Ah, tá Não tá acontecendo nada Eita Vamos cair numa Eu não entrei Entrei Brotou Agora tem uns tóxicos Eu tô caindo do céu Porque eu sou muito diva Ai meu Deus Quando a pessoa se acha assim Um pouco demais Um pouco? Morrendo Só que parece Sabe o que é? A moeba Fluorescente A M A A Patrocine a nós Patrocine a nós Olha A 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 Milena Entrou também Tá Quem? A Milena Ah Um salve Um beijo Pra Milena Craft Gamer Blah Blah Tá, eu não sei o que eu tô falando Gente Sim, eu Natasha Panda Tem excessos de loucuras Durante as gravações Excesso? Você sabe que é o seu excesso? Acho que eu tô passando Só acho Eu acho que você precisa de um psiquiatra É isso que eu acho Ah Eu acho que você precisa de um psiquiatra Título vídeo Eu não cheguei na metade do parkour Se eu não chegar mesmo Eu vou fazer outro vídeo Não tô brincando Tem quanto tempo? Oito minutos É muito pouco Tá, parei Gente, eu vou pausar pra passar essa bodega Aí você vai Passei, gente E aqui estamos Nesse tempo Que lindo Maravilhoso Divo Aqui que é feito o The Flores Lava Tá, parei Essa brincadeira não foi Nada a ver Foi sim Porque tá caindo lava Aí tá fazendo chão Me chame a lava Ó os produtores de lava, gente É esses aqui que fazem Tá, eu É Tudo bom comigo? Não Não, era pra você responder Mas ok Eu sou grossa, desculpa Eu vou seguindo Eu não sei o que que tá falando Mas ok Vou passar Só passa Tem um cara morto Que legal Eita Que agressividade Eu não gosto desse tipo de coisa Eu não gosto Vai Natasha Você consegue Natasha Acho que tem que ir pelo caminhozinho É, tem que ir pelo caminho Senão o negócio te mata Ninguém pode cair na areia Pelo amor de Deus O meu vai e cai Daí vai lá eu e caio de propósito Nossa, eu tô caindo Passei, passei Se alguém morrer Azara de vocês Eu bati a cabeça no teto A minha que caiu na areia Não Eu bati a cabeça no teto Eu acho Não, caiu a areia Alguém caiu na areia Acho que foi a Laís Gente, vocês Por que que eu morri? Ai, que justiça Ó, você até Tá plantando bananeira aqui Gente Não pode ir pela areia Você não morre Não, eu vou deixar a menina ir primeiro Deixa a menina passar Porque senão a menina vai morrer E vai matar a gente, sabe? Não cai, menina Por favor Te peço isso Não cai Oxi Foi você, né? Foi você Foi você, né? Morre, Roberto Não, pera Por favor, por favor O vídeo já tá longo Por favor, Vika Sério Ah, meu Deus Não fui eu Meu Deus O vídeo mais nada a ver do meu canal Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Eu tenho vontade de você Por favor Não deixa ela vir junto Ela tá vindo já Ai, que medo Deve ela ir lá e eu e caio Corre dela Corre Vou pegar o checkpoint aqui já Não vou dar spoiler Meu reino Olha que bonito Por onde que vai? Por onde é que vai? Como é que sobe nessa bodega? Tudo bom Como é que passa esse parkour? Não Você acha que eu sei? Eu tô Eu não faço a minha mínima ideia Eu vou chutar Que é por aqui, ó Não dá Por aqui mesmo Que você sobe, ó Tem que subir na vinha Não tem como É de um pitou Devines Não tem como Ahn Mas olha o xali chat Isso, gente Deixa seu like Que eu já ia me esquecer Se ninguém falasse Não tem como Alguém lembrou Pelo menos Não Eu prendi no negócio Mas eu caí Legal, né? Deixa eu ver Se tem alguma lógica Aqui Entenda É se você consegue subir É que você prende Aí, ó Prendi Não é uma Entendi ainda Mas Isso aqui não é Isso aqui é uma corda Gente, eu vou pausar Pra ver se a gente Passa ou não Aqui E, gente Depois de muitas Tentativas É impossível Opa Ah, quase que ela conseguiu Depois de muitas Tentativas Só algumas pessoas Escolhidas Conseguem passar Como aquele menino E Gente É meio que difícil Impossível Hard E a gente vai Andando com o vídeo Por aqui Passe lá no canal Da Vika Que vai estar aí Na descrição Se inscreva no meu canal Se você é novo Aqui Pai, paz Se vocês gostaram Desse vídeo Que foi mais um vídeo Engraçado Do que um vídeo Normal, né É porque Natasha é louca Aí o vídeo Fica louco Entendeu É porque Eu vou contratar Uma psiquiada Pra Natasha Olha, tá tudo cheio Olha, gente Você tem que ficar Clicando no espaço Aqui Só que o problema É que não dá tempo Porque você cai na água Antes disso Todo mundo se mata Olha Uma piscina De gente morta Nossa É impossível Gente Não dá Então é isso Um grande beijo A todos Deixa o seu like Mandástico E O que Até o próximo vídeo Bye Bye Tchau